Faz de conta que a meia é uma bola Faz de conta que o mato é jardim Eu vou brincar, eu vou brincar Se eu não brincar, ninguém brinca por mim Faz de conta que eu gosto do frio Faz de conta que eu sou um pinguim Eu vou nadar, eu vou nadar Se eu não nadar, ninguém nada por mim Faz de conta que eu sou a colombina Faz de conta você é o alequim Eu vou pular, eu vou pular No carnaval ninguém pula por mim Quem vai querer brincar? Quem vai querer brincar? Brincar é pra já Brincar é pra já Brincar é pra já Se inscreva no canal Faz de conta que eu toco um chorinho Bem baixinho no meu bandolim Que eu sei chorar, eu vou chorar Se eu não chorar, ninguém chora por mim Faz de conta que bateu a fome Que a vovó fez um belo pudim Eu vou comer, eu vou comer Se eu não comer, ninguém come por mim Se eu não brincar, ninguém brinca por mim Se eu não pular, se eu não pular Se eu não pular, ninguém pula por mim Se eu não chorar, se eu não chorar Se eu não chorar, ninguém chora por mim